E aí, eu, Moçá, por exemplo, pessoal, que é o Francisco Anselmo, no meu canal, Beleza na Cabeça, te trago mais um vídeo. Mas você sabe que, antes de tudo, se você não for inscrito, já se inscreva. A você que já está aqui me assistindo, já dá um joinha e clica no sininho para receber notificação de novos vídeos. Pois, então, vou te explicar o quê ou porquê que o sangue tipo AB recebe de todos. Mas, antes disso, vamos lembrar o seguinte. E aglutinogênio é o quê? A proteína que identifica o tipo de sangue que está na hemácia, glóbulo vermelho. E aglutinina é a proteína que destrói a hemácia com determinado aglutinogênio. E essa proteína aglutinina, ela está onde? No plasma. Assim, temos o seguinte quadro. Aqui, ó, tipos, aglutinogênio e aglutinina. Aglutinina. Tipo A é A por quê? Porque tem ali, ó, aglutinogênio A. E aglutinina é aglutinina anti-B, que é a que vai destruir o quê? Como está dizendo, o aglutinogênio B. O tipo B é B por quê? Porque tem o aglutinogênio B. Já a aglutinina do tipo B é anti-A. Por quê que a gente tem A? Porque vai destruir quem? Ó, aglutinogênio A. E o AB? O AB tem dois aglutinogênios. O A e o B. Já é claro que não vai ter nenhuma aglutinina. Ou seja, tem dois aglutinogênios. E o tipo O não tem, não existe aglutinogênio. Por isso que ele também é chamado de zero. Já em relação aos aglutininos, aqui, ó, ele tem as duas. O anti-A e o anti-B. Agora, preste bem atenção. Sangue tipo A, que tem aglutinogênio A, ele doa para o AB, sim. Porque o AB não vai ter aglutinina anti-A, que, no caso, detonaria aglutinogênio A. Então, ele doa de boa. Não ter aglutinina anti-A vai destruir aglutinogênio A, que é o que identifica o tipo A. Já o tipo B aqui, ó. O B é B por quê? Como eu falei, tem aglutinogênio B. E doa de boa para o AB, porque o AB não tem o A aglutinina anti-B. Certo? Então, não tem problema da aglutinina anti-B, de ter aglutinina anti-B, que detonaria aglutinogênio B. E o O, tipo O, não tem aglutinogênio. Como o AB não tem nenhuma aglutinina, nem anti-A, nem anti-B, joinha, sem problemas. Assim, então, a ausência total de aglutininas no AB, ele recebe de todo. O A, o AB, o B e O. Mas, e para doar? Para doar, tem a seguinte situação. A presença dos aglutinogênios A e B no sangue AB, e sabendo, então, que todos os demais tipos de sangue têm aglutinina. O A tem a aglutinina anti-B, o B tem a aglutinina anti-A, e o O tem as duas aglutininas, anti-A e anti-B. Então, se ele doar para o A, o A vai ter o anti-B, que vai destruir aqui, ó. O B, o sangue B tem anti-A, e esse anti-A detona esse A aqui. E o O, que tem os dois, destrói os dois, né? Ou seja, é completamente impossível de doar sangue AB para todos os sangues. E, obviamente, que o AB só doa para si mesmo. A você que deixou até aqui, agradeço a sua audiência. E, como você sabe, tem muito mais vídeos aqui no meu canal, playlists novas, plantões de citologia, ecologia, evolução, parasitose, e por aí vai. Te aguardo nos meus vídeos. E até breve. E aí E aí E aí